Também confirmar um outro tag evento, que é neste sábado, próximo, sábado dia 8 de outubro, a volta do torneio em feijoada. O Ulisses conseguiu lá neste sábado confirmar para nós o que ele vai fazer. E se ele não fizer, eu garanto que vai ser, ou mandar para ficar dependente. Ele foi chato, a última vez, que ele teve que desmarcar. O presidente do Rio de Janeiro, não é? Não, cheguei a extremos. Eu vou até a gente, vamos usar a valenda antiga, que era o que a gente trazia lá na mesa da dona da Júlia. Fica com 0 a 0, o público ganha aliado, mas sai pelo lugar. Então, é isso. E tivemos aí o torneio da primeira turma, que foi alto nível, os participantes. Infelizmente, não tivemos número de participantes que gostariam disso, mas com a atividade e a qualidade das partidas que foram mais importantes conseguirmos. Já temos seis participantes com a especial, que deve ser um julho e um oito, e aí nós vamos completar aqui com dois convidados. Para fazer, eu acredito, na segunda quinzena de janeiro, uma reunião especial, lá no Oriente Infínio, independente se conseguimos algum patrocínio extra e até como uma fermentação. Então, basicamente, é isso, não é? Boa palestra. Agora é o mestre, não é? Vamos ver aquele vídeo total, lá que realmente é o que deve ser iniciado, não é? Muito bem. Então, gente, o mestre que tinha um burino, né? Então, um dia da temporada, ele disse que ele ia fumar, jogava, não fazia posse tabuleira, era louco, não fazia, mas um vício ele não tinha, partiu a procura flores. Outra hora, uma jornalista titulante chegou para ele e falou, mestre, entre uma dama real e uma dama de tabuleira, você prefere qual? Muito bom. Muito bem. Desde o início da carreira de Paulo, o seu jogo adesivo, incontatural, carnes, baracias, e a adminação incontável da apreciação e da beleza e das aminações inadequadas dos familiares, que sempre marcavam as duas partidas. Mas, à medida que suas coisas artesias, e isso foi acolhido ao título que eles eram contados com a tabela dos torneios, houveram artesias que, em mente internadas, e ideosas, e desbastidas, que seram sequer as críticas de um novo debate chamado que o primeiro dia não concorreu. Esses críticos repetitiam, principalmente, as provas científicas, na qual o Xadrez, da ordemática, devia apresentar somente o resultado de soluções, primando-o pela verdade científica. Eu tenho uma olhada no que está aqui. E, realmente, naquela época, o Xadrez Bruce presentava, assim como que, dividido em duas escolas principais. a escola científica, o Botvinnik, quando o Botvinnik analisava tudo, a premissa era saber analisar tudo, e jogar posições claras, se meter no mesmo tipo de as comunicações que ele levasse a um estado de vigor do artismo, contrariando até uma cobertura antiga sobre o realizamento do Luís, que era justamente o xadrez dinâmico, aquele xadrez do xilorim, daqueles mestres do passado. E eu digo que, com alguns êxitos que ele conseguiu, eu tenho um curso de campeão mundial, etc. E através dos métricos que ele criou, através das preparações dos métricos que ele utilizou, no Esquisma, no Esquisma, no Esquisma, no Esquisma, no Oceano e tal. Ele ficou, realmente, ele ficou marcada essa escola científica, da qual barra, na manhã soviética, ele era um fator. Havia ainda, depois, mais tarde, a escola do Karpov. O Karpov tinha o xadrez em um esporte. E, entre essas duas terminações, ficavam jogadores como o Tauro, como o Guedes, como o Sparsky, que amazorizavam. Eles jogavam, normalmente, em partidas abiscadas. E, nessa linha, eles tinham seguidores, nas pessoas de Paul Morf, de Keller e outros campos, que, geralmente, gostavam de xadrez mais vivo também. A Verbach, por exemplo, era o tipo do maestro, do mestre, da escola de Montesinos, gostavam de xadrez mais vivo. Mas, chegamos a conhecer a Verbach, lá nas lãs, não é? No início, tais críticas apresentavam como fundamento do jogo pouco consistente, de tal, olhando-se em suas partidas com um enfoque puramente posicional. Nesse ambiente, o mestre, então, apresentava algumas falhas que não seriam aceitáveis ao nível de jogo dos grandes mestres. Além disso, alguns sacrifícios do lançamento adversivos, em análise de posta-morte, resultavam serem corretos. Onde, ao resultado positivo, somente o programa morreu no Brasil, que eles, sob reflexão da dinâmica externa dos tempos ou anos, não encontravam a motivação correta. E, no entanto, tal seguia colhendo suas grandes situações. Primeiro, lá, então, bem no começo, no início, foi outro jovem mestre Jusso Paul Morf, que nasceu um grande dia, escreveu em Lever, em 1947. Depois, participou de vários problemas juvenis e por equipes. Em 1949, já estava jogando o campeonato juvenil por equipes da União Soviética. Em 1950, participou do campeonato absoluto de Liga, onde, nas quartas de final, ele teve 12 pontos em meio de 13 concílios, e, em 1951, já estava jogando o campeonato absoluto da Leitonica. E venceu qualquer vez quando ia ser violenta, dado uma simultânea. Oferno-Leit e tal. Isso é um ponto de detalhe. Diz um camarada que usa de artifício, de artimanhas para que ela partida, quer dizer, ele estaria disposto a tudo, a qualquer coisa, quer dizer, o camarada. Agora, olha só o que eu descobri. Em 1953, Tal venceu o campeonato de Leitão, onde enfrentou a Aleixander Poblin, em uma das rodadas. Depois de me ter vantagem sobre o mestre, e estando excerturado no tempo, Tal quis precipitar as coisas e cometeu o mesmo, perdendo a dama. Em seguida, Poblin fez o lance em 39 e levantou-se, entendendo que havia completado os 40 lances. Tal, no lado, não tinha o que achou, porque os 40 lances levantou para mim. Em dia, Tal levantou-se e achou que era seu dever, advertiu o mestre, e assim o fez. Em dúvida, Poblin se tornou a mesa, ele avisou o lance em 40, ao que tal abandonou o ato. Revisando sua planilha, Poblin descobriu o seu erro, e a partir de então, teve início uma grande amizade dos seus dois, com o mestre vindo a ser treinador de tal. Cabe dizer que, naquele momento, Tal e Poblin eram dois dos aspirantes ao título do torneio, o que evidencia a auto-perfeita de tal. Falei, eu lembro alguma coisa... Não, 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 só lá. Qualquer simb... Qualquer simb... Muito bem, muito bem. O que é que ainda manda a sua, para vocês? Para os seus direitos, que é que eles disseram que não é esse e o seu papel, a sua uma pessoa... Mostrei como... Em 54... Em 54, participou do Revit por equipe, letônia e estrela, no primeiro tal momento, onde enfrentou quedas. Perdeu a primeira, mas conseguiu significativo impacto na segunda. Cada registrado, nessa época, Keynes estava entre os três primeiros jogadores do mundo. Nesse primeiro ano, estava o primeiro que saiu do metrão de um campeonato soviético de um vídeo político. Na equipe de inimigravidência, espaço também com um pouco de trabalho, e houve uma corrida de pontos entre os dois, que, ao final, foi de sete em nove para Boris e seis e meio em nove para Cal. Em 1955, no campeonato soviético de um equipe, ocupou o segundo na doleira, sendo o primeiro torneio em que finalizou em Vick. Ainda neste mesmo ano, conseguiu a duas pelas a classificação para o campeonato soviético, passando com muita dificuldade pelas quartas de final, mas foi campeão com uma rodada de antecipação na semifinal. Então, estamos falando aqui de 47 a 55. São, aí, oito anos. Certo? Ele era oito anos. Ele era policiante. E, em 1955, já estava jogando, já estava sendo as ídolos numa final do campeonato russo. Todas aquelas feras que ele teve. Então, a gente pode dizer assim, uma sensação vertigiosa dele. O estilo aprescível de Cal. Em todos esses torneios, Cal é lá que, muitas vezes, deixou de emitir empates ou vitórias claras, no meio da oportunidade que tinha, de sempre procurar as linhas mais amplas possível. Aí, inclusive, o entrevistador perguntou em uma sala de você acessar uma posição vantajosa, com a mera técnica vence, e aí você encontra um lance diferente. O que que acontece? Bom, aí eu vou atraído pelo lance e vou naquela linha. Mas você não encontra uma oportunidade e nem procura. Ele fala. Ele nem procura para nada. Ele acha que aquilo ali vai pela via rápida e se via naquela severa. Era o temperamento dele, quer dizer, vamos convocar assim. Ele, não sou psicólogo, não quero me aventurar nisso aí, mas pode até ser que ele tivesse um bloqueio mental. em relação ao valor dos lance conservadores, menos agressivos, que lhe dava uma vitória, mas quando ele via que havia uma linha mais agressiva, mais confundente, ele ia atrás dela e já esquecia do resto. E isso lhe custou muitos pontos na vida. Rendeu muitos também. É. Mas rendeu muitos também. Eu não estava aqui, mas como eu falei, na palestra anterior, ele foi o jogador que ganhou mais torneios do que nunca ninguém antes tinha ganhado muita vida. Na história. de ser procurado. Isso nem sempre. Bom, porém, em todos esses torneios, do lado lado, que muitas vezes deixou de ter impacto no território, mas falava. Ele teve a costume que tinha de ser procurado em linhas mais agradas que o espírito de encontro pela via rápida. Isso não sempre era possível, porque o adversário costumava ter um grave defeito de não comportar com ele. Encontraram ele e assim o salvavam no meio-corto ou decidiam a luta contra tal. Essa característica, aliás, com as deficiências de ordem técnica do seu jogo, enchiam a detração dos críticos. Não joga nada, tem sorte, é hipnótico, joga hipnótico. O ano de 1956 marcou a estreia do tal no campeonato soviético. Já vimos que ele tinha que ser classificado no final de 1955, lá naquela hora, na final. Entre 18 destacados jogadores, entre os quais Averbach, que foi o vencedor, foi o chamado Spasco, Taiminov, Kostinoye, Poumov, Poluga Ebsen, Oreslavos, que traduzia Simarim e Toluche. Tal ficou o sétimo, nada mal para o mistriano. Sacrifícios brilhantes de tal. Nesse torneio, jogou uma partida de estupendo, entre as quais a famosa vitória que teve contra Toluche, na variante do peão envenenado da Siciliano, já mostrada aqui em duas palestras anteriores. Eu me lembro que foi o outro, naquela palestra sobre o peão envenenado, e teve mais um palestrante que mostrou. Mas eu vou mostrar de novo. Nela, após a sedentária escavada de Poumov, contra Toluche, na aventura, ocorreu a seguinte posição. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.